Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um deck profile, desta vez um pedido do Henrique, que só me dá trabalho, pedimos uma lista competitiva para a corrente meta de Paleofrogs. Este foi um deck que estudámos um bocado, como sempre, todos os pedidos que vocês me fazem são estudados, e como tal vamos apresentar o deck profile. Começando então pelo main deck, o ratio dos saps é o normal, 3 swaps, 3 duples, 2 ronins, quem tiver o que falta em super agradecia porque eu gosto muito destes meninos em super. Explicando este ratio, eu antes de facto jogava 3 ronins na build de 60 cartas, mas era porque era preciso ver, nesta versão, como estamos a jogar 40, não convém muito jogar os 3 ronins porque corremos o risco de abrir com eles muitas vezes, o que acaba por encargar um bocado o baralho. 8 bichos, spells, tenho apenas 5, 3 cardos e mais, 2 desires. Em opção há de desires, podemos jogar um novo pot, o pot of da extravaganza. Pensei nele, só como podemos correr o risco de banir 2 chapos, 2 tol de ossames, é um bocado arriscado. Como estou a jogar com o trap trick, também é arriscado por causa dos números. É uma questão de ver qual é que é menos arriscado e testar mais um bocado. O raço dos paleozoicos, 3 da MST, 3 da Foolish, 2 da Karma Cut, 2 da Book of Moon e 1 da que retorna os banidos. Bem, a MST e a Foolish, acho que não preciso explicar. A Karma Cut joga-se apenas 2 por causa de, primeiro podemos estar com a trap trick e depois porque, como jogamos com a card of demise, muitas vezes não temos mão. Então, a Book of Moon é muito boa, assim como a Karma Cut, conseguem parar um turno inteiro sozinhos a Salman Grades, é verdade, só que a carta não é assim muito boa contra Sky Strikers, que é outro baralho muito dominante neste meta, daí que está a jogar apenas a 2. Conseguimos vê-la lá mesmo, graças à trap trick, que é um motor muito essencial neste baralho, e a Karma Cut é mais do caso da card of demise. Jogamos aqui à mesma uma que retorna os banidos, porque há combos, em que conseguimos fazer o opabina para buscar isto, para acabar com o link, opabina e sapo. Isto é muito forte, é apenas uma, também não custa. Como já falei, a trap trick, esta carta é muito boa neste baralho, consegue fazer trigger a 2 paleozoicos no cemitério, só por si é um sapo, é muito forte. Dá-nos acesso a metade do baralho, e com isso nós conseguimos ajeitar o baralho, ou as tadas, contra o matchup que estamos a jogar. 3 off link, o target principal da marrela, da foolish, esta carta é muito boa, principalmente contra Thunder Dragons, porque esta carta passa por cima dos colossos sozinha. Não é sozinha, mas que quase trata o problema apenas com ela. Conta-se cá as strikers, parar os links também é muito forte. Targets para a trap trick, tem torrential, storming e as impermanents, para além das cartas de paleozoico. As impermanents, pronto, não tem grande explicação, é o único game track que podemos jogar neste baralho, por causa da demais. A storming é muito boa, porque o campo de Salamangreiros não tem nenhuma negação, pelo menos indo em primeiro, que consegue passar por cima desta. Se houver a ocasião, não temos outra resposta, esta carta lida por cima de todo o campo de Salamangreiros. A torrential é mais uma, que consegue parar o turno, é uma carta muito imprevisível, muito pouca gente vai estar à espera disto. Podemos cinar isto a uma declaração de invocação com a trap trick e responder no mesmo summon é muito boa. E consegue resolver jogos também sozinha, por causa da questão de limpar os campos. A última trap que tenho são as 3 strikes. As 3 strikes é a melhor counter, na minha opinião neste formato, é a mais versátil. E também consegue, dado no sítio certo, parar o turno a Salamangreiros. Daí, jogar com a strike. O extra deck, não há muito a dizer. São os 3 sapos. Esta carta é muito boa. Esta carta sozinha é o melhor motor deste baralho. Portanto, 3 sapos. Por esta carta ser tão boa, é que não arriste jogar o boa top, o extravagante. Os 2, os Paleoicos. Nenhum opinião poderiam ser fortíssimos, já antes eram. Então agora também são muito mais. Este bicho é muito bom. Dá drop power, destrói cartas na mesa. Este aqui dá acesso a outra metade do baralho, que é os Paleozoicos. Dá trigger, é imune a efeitos monstros. É muito bom. Os outros ranks que escolhi jogar, foram estes 2. Para passar por cima de monstros problemáticos. O Centauria. Faz balde-se. Este aqui passa por cima de qualquer monstro em relação ao ataque. Conceito pelo zero. Muito forte também. Não escolhi jogar, nem com o Card Shark, nem com o Dai Gusto. Porque acho que era muitos recursos e muito difícil de chegar a essa condição de jogo. Link Spider. A Link Spider é por causa da Strap Pilezoic. Se queremos chegar ao Ball Sword, não podemos usar a Strap Pilezoic porque não são um efeito monstro. Daí jogar com a Link Spider. Os dois Mr. Ways. O Link d'água. Mete um sapato de 27. É muito grande. Consegue reciclar assim como ao sapo. É muito bom. Dois acho que são suficientes. Pelo menos um gacito em falta do terceiro. Phoenix, Unicórnio e Cervos. Os 3 de Nightmares. Este baralho. Tem muitas soluções para passar por cima de bichos. É verdade. Mas muitas das vezes precisamos destes. Estes dois são muito bons. Por causa das setas que o Sunlight Glove nos dá. Conseguimos usar a seta para comprar cartas e passar por cima do campo. Este aqui é uma solução para quase tudo. E os dois Link 4. O Ball Sword. Já foi falado. E o Bomba. O Bomba não é muito bom neste baralho. Porque ao fazer Trigger às trepes e trazer para baixo uma seta deles. Conseguimos arrebentar a Main Monster Zone toda. E as trepes ficam lá. Porque as trepes como são imunes a efeitos de monstros. Não são destruídas. Daí esta cara deve ser muito boa neste baralho em específico. Pronto pessoal. Mais uma lista que nos pediram. Mais um trabalho de facilidade e entregue. Obrigado Henrique por teres feito este pedido. Podem pedir qualquer ideia que já foi dito. Estamos aqui para vos ajudar. Para trabalhar com vocês. E os problemas que nos ajudem. Através disso temos o nosso canal do Youtube. A página do Facebook. E a página de vendas. Como sempre qualquer coisa diga. Fica bem. 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 Fica bem.